RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olá, seja muito bem-vindo, começando mais um Acontece aqui pela RDC-TV, canal 24 e 524 da NET e também pela internet, nas nossas plataformas digitais, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, aonde você estiver em qualquer parte do planeta, você pode conferir a RDC-TV na página da RDC-TV, no Facebook, em qualquer lugar do mundo. E agora vou colocar meu óculos, né, porque o apresentador já está em uma certa idade, e aí não consegue enxergar mais nada que está escrito. Minha convidada de hoje nasceu em São Paulo, mas foi criada aqui em Porto Alegre, onde cursou artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS. Há 10 anos reside em Portugal, na cidade de Lisboa. Lá ela ministra aulas de teatro de uma escola de formação de atores e também trabalha como atriz de teatro e também de TV. Eu vou receber hoje a Ângela Luier. Querida, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. Sei que foi uma correria, né, direto praticamente de Portugal, não, não, está desde julho para cá, né? Estou aqui desde julho e boa noite aos telespectadores também. Que maravilha, seja muito bem-vinda de novo, então, desde quando que não vinha para o Brasil aqui? Eu vim em 2016, final de 2016, e no ano de 2017 eu não pude vir, mas normalmente eu venho todos os anos. E Portugal é um lugar, sabe, não sei se tu tem te contado aqui, a gente tem passado por alguns problemas aqui no Brasil, né? E Portugal é um lugar onde todo mundo, uma grande parte das pessoas, assim, tem um carinho muito grande e às vezes cogita a possibilidade de morar lá. Eu já fui, passei em Portugal, já faz um certo tempo, bastante tempo mesmo, lá por 89, eu passei em Portugal. Mas de lá para cá mudou muita coisa, como é que está a cidade lá, Lisboa e o país, que é metade do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, viu? É, Lisboa é uma cidade bem pequena e eu digo que é uma cidade do tamanho ideal para um ser humano, no sentido... Gostei dessa, do tamanho ideal para um ser humano. No sentido de que a gente tem toda uma modernidade, a gente tem teatros, exposições, centros comerciais, e ao mesmo tempo a gente ainda pode desfrutar da natureza e de uma certa tranquilidade e segurança. Sim, e tem muitos brasileiros por lá, não? Tem muitos brasileiros, assim, Portugal foi invadido por todos os estrangeiros, a gente tem franceses, espanhóis, italianos, sírios, brasileiros, a gente tem todas as nacionalidades atualmente. Que coisa boa, eles invadiram o mundo inteiro durante anos, séculos, agora todo mundo vai invadir. Agora todo mundo está invadindo Portugal, exatamente. Mas é muito bonito, e tem, eu não tive, quando eu fui para lá, eu não tive a oportunidade de conhecer as ilhas, né? Açores, que é lindíssimo. Sim, Açores, eu fui para a Ilha da Madeira, no ano passado, eu fui gravar uma publicidade, inclusive, para a própria ilha, né? Fiquei oito dias gravando lá, foi fantástico, nadei com golfinhos, fui no Pico do Arieiro, que é um ponto que fica a 1810 metros de altitude. Então, o lugar é lindo, assim, porque a gente está acima das nuvens, aí a gente vê nuvens, 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 e quando olha lá no fundo, a gente vê o oceano, que já une com o céu, assim, é lindo, é mágico, é mágico. E tem algo muito bonito na Ilha da Madeira, é que eles trouxeram todas as árvores, plantas de vários países, então a gente tem árvores daqui do Brasil, da Argentina, do México, da França, de todas as partes do mundo. Que legal. É riquíssimo, é muito bonito. Tá aí, ó, e agora a gente tem voo aqui de direto, né? De Porto Alegre para Lisboa. Exatamente, dá quase 12 horas de voo. É longinho, né? É longinho, mas vale a pena porque é direto. É direto, né? É direto. Sai daqui, levanta voo aqui de Porto Alegre e pousa lá em Lisboa. É, não passa por aquele estresse ou de ficar horas num aeroporto, ou aquele estresse de passar correndo e pegar um próximo voo. Fica 12 horas atravessando o Atlântico. É, exatamente. Que maravilha. Agora eu quero que tu me fale um pouquinho de ti. Que história é essa de teatro quando começou aqui na URGS, depois atriz? O que veio primeiro? Atriz de teatro, atriz de TV? Olha, na verdade o meu percurso eu comecei na dança, no balé clássico. E quando chegou a hora de escolher o meu curso eu já tinha certeza que eu queria fazer artes cênicas. Então na época só a URGS que oferecia o curso. Porque hoje a gente tem uma coisa, tá super em moda assim. Tá super em moda. Fazer esse atriz e tal, mas há um tempo atrás não era assim, né? Não era assim. Então eu entrei... Só tinha na URGS. É, só tinha na URGS. Daí eu entrei no DAD, fiz a faculdade. Assim que eu me formei eu comecei a trabalhar nos teatros gaúchos. Trabalhei com a Pátria Ciccato, que é uma grande amiga ainda hoje em dia. Que sempre quando eu venho eu dou workshop no Complexo Criativo Cômica Cultural. E passado um tempo aqui eu quis ir um pouquinho mais longe. Aprender um pouco mais e aprender tanto estudando quanto praticando. Então daqui eu fui pra Suíça. Depois da Suíça eu fui pra França, fui pra Paris estudar cinema enquanto atriz. Aí de Paris eu fui pra Nova York continuar, concluir o meu curso. Fiquei três meses lá estudando numa escola que é o American Theatre School. E depois voltei pra Suíça, mas acabei indo pra Lisboa fazer o meu mestrado em dança. Onde eu pesquisei e apliquei na prática o método que eu sou especializada. O método de improvisação teatral segundo o Viola Spolin. Eu apliquei esse método no trabalho de formação do bailarino enquanto intérprete em dança. Nossa, que complexo. Mas essa formação então, ela teve que participar de todas essas cidades, de países diferentes assim? Olha, eu que fui indo assim. Você criou o teu próprio formação. É, porque as oportunidades vão surgindo e a gente vai aproveitando essas oportunidades, né? A gente vai em busca de aprendizado e o artista ele tem que estar onde tem o trabalho dele. E tu não te contentou com a formação da URGS, fiz mais... Quanto tempo é o curso? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. E eu pretendo ainda um dia no futuro, quem sabe, fazer um doutorado. Ah, meu Deus. Tu tem mestrado já? Tenho mestrado, que eu fiz em dança. Ah, minha sonha. Isso. Em Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana. E vai encarar um doutorado, porque não é um mestrado já. Eu fiz também, não é? Um mestrado é dureza. Por isso que eu digo, um dia, daqui a alguns anos, eu faço o doutorado. Eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. E aí deu esse giro todo, passou ali pela França, foi lá para os Estados Unidos e tal, voltou ali para Portugal. E o que te fez parar em Portugal? Foi o amor. Ah! Ah, o amor, né, Carvão? O amor conhece muito o amor. O amor loves in the air. Que maravilha. Foi. Foi o amor. Conheci meu companheiro. Mas um amor português? É um amor francês radicado em Portugal. Oh! Aí é um amor. Aí é um amor mesmo. Já temos que chamar o intervalinho? Já está na hora do intervalo? Vamos a um rápido... Ah, não, tem dois minutinhos ainda. Então, quero saber depois, a gente vai falar do intervalo com a Ângela, sobre a questão do filme, que eu quero saber, essa produção, né, entre Portugal e Brasil. Exatamente. Que é o primeiro filme... É o primeiro curta-metragem espírita luso-brasileiro. Primeiro curta-metragem espírita luso-brasileiro. Exatamente. Que interessante. Quero saber também essa tua ligação, então, com o Espiritismo. Tá. Que a Fernanda Ponciano entrou aqui no estúdio com uma tatuagem e ela já ensinou pra nós. Eu não tinha visto a tatuagem da Fernanda antes, nas costas, que aquele tipo de tatuagem a gente tem que tocar, né? Aham, sim. Na tatuagem. Olha, gente, eu toquei, me arrepiei todo. Não é porque é a Fernanda, viu? O pessoal tá rindo aqui agora. Não é, Paulo. Já pensam bobagem, já. Mas, muito interessante mesmo. Mas a gente vai contar isso, então, em seguidinha, depois do intervalo, aqui no Acontece. Não sai daí que a gente já volta em um instante só. Estamos de volta, então, com o programa Acontece aqui pela RDC-TV, canal 24 e 524 da NET. Se você começou, eu ia dizer se você ligou a televisão agora, mas você não assiste só pela televisão, a RDC-TV, né? Então, se você começou a nos assistir agora, já teve o primeiro bloco do programa, não tem problema, depois pode entrar lá no Facebook, eu deixo daí o programa completo pra você conferir. Eu tô conversando com a Ângela Luiê, que é atriz, dançarina, já foi, mestre, né? Produtora. Produtora. É que quem trabalha no teatro tem que saber fazer todas essas coisas, né? Não tem essa e eu só vou fazer isso. É que quem é artista no Brasil, e com certeza em outros países também, não em todos, graças a Deus, tem que saber fazer produção, cenário, figurino, direção. Não pode se dar o luxo de só ficar esperando que as coisas aconteçam. Multitask, sim. Ah, isso aí, é verdade mesmo. Aqui, então, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, então, olha... Mas eu quero saber o seguinte, dessa produção... Não, vamos passar antes o vídeo ali, o pessoal tava... A gente comentou no primeiro bloco sobre a Ilha Madeira, né? Isso. Lá em Portugal, onde a Ângela tá morando agora. Vamos ver umas imagens, ela explicou ali como é que era, no intervalo eu vi um pouquinho das imagens pra você conferir o que é de lindo este lugar. Por favor, Batista, na sua tela. Ouve. Este é o som de algo novo. Algo diferente. Lembras-te como era? O sol aquecia a nossa pele. Dias sem fim. Dançávamos como flores ao vento. Agora abre os olhos e vê os caminhos infinitos de um novo lugar. Éramos como crianças curiosas. Sem limites para a nossa imaginação. Prometemos nadar mais rápido, mergulhar mais fundo, subir cada vez mais alto. Livres, outra vez, num novo momento, numa nova era. Cada pedaço de céu azul. Cada gota do oceano. Éramos como crianças curiosas. Todos aqueles momentos guardados no coração. É a altura de voltar a abrir os olhos e saltar para o desconhecido. Espreitar o mistério escondido por detrás de cada recanto. Eu lembro-me como era. Era novo. Era diferente. E tu? Lembras-te? Descubra a madeira. Muito legal. Não, sabe isso? Me arrepiei todo. Que lugar lindo. Não, e assim, sabe quando tu realizas um trabalho que tu tens a certeza que aquilo foi um presente do céu. Foi mesmo? Olha, fantástico. Foi, ó, é como eu disse, oito dias assim. Já tinha contado ali, ela já tinha contado antes ali, descrito ali o lugar, mas vendo as imagens... É. É sensacional, né? Linda, a gente acordava às quatro e meia da manhã para conseguir gravar no Nascer do Sol. Pegar as imagens, o colorido. Sim, lindo, lindo. E ali eu vi os golfinhos, chegou a nadar com os golfinhos. Eu passei com os golfinhos e eu vi uma hora... Eles têm um... É tipo um barco, assim, de plástico inflável com motor que tem uma corda, assim, onde tu prendes a tua mão e eles vão te puxando. E tem uma máscara que dá para respirar debaixo d'água. Então, no momento aqui... Nesse momento, né, desse momento não estava gravando. Então, no momento eu vi, assim, uma família. Eram dois golfinhos grandes, que eu suponho que seja o pai e a mãe, né? E três golfinhos pequenininhos descendo, assim, em espiral. E, de repente, desapareceram, assim, no infinito do oceano. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Olha, que experiência, hein? Muito. Que experiência. E o que foi? Um vídeo institucional para falar da ilha? Do ofício de turismo, através da... Eu sou atriz de uma agência, da Buzico. E a Brou, que é uma produtora, eu fiz... Me chamaram para fazer essa publicidade. Ficou de parabéns, hein, para a produção, hein? Ó, Carvão, tu trabalha aí com câmera, aí. Que produção fantástica. O lugar é impressionante, né? É lindo. Impressionante. Muito bonito. Mas a gente estava falando, fala em produção, a gente estava comentando antes. Vamos ver se a Fernanda foi lá conseguir uns trechinhos do curta-metragem. Primeiro curta-metragem, espírita Ítalo-brasileiro. Luso. Luso, não, Luso-brasileiro. Já eu com os italianos na cabeça. Sim, estou vendo, Luso. O que foi, como é que foi isso aí? Como é que surgiu a produção? Todos os anos acontece um evento em Portugal, um evento espírita na cidade de Caldas da Rainha, que fica a uns 100 quilômetros de Lisboa. E no ano de 2017, eu ia participar com uma performance, juntamente com uma colega, que é designer. E dois diretores brasileiros iriam participar nesse evento. Então, eles nos contactaram e falaram, vamos fazer um trabalho? Por que não um filme? Falei, bom, vamos fazer um filme. Mas a gente não tinha nada, a gente não tinha roteiro, não tinha nada. A gente só tinha a vontade. E aí tem aquela questão que é super... Exatamente. Aí quando a gente, para que a vontade se realize, a gente tem que acionar essa vontade. Então, vamos escrever um roteiro, vamos pensar num assunto. E eu falei, olha, uma das questões que eu observo muito aqui em Portugal é a questão dos idosos. Porque a gente vai num café, a gente vê aquele idoso, o mesmo idoso, sempre sentado da manhã até o final do dia, bebendo um copinho d'água, assistindo televisão e olhando o movimento do café. Depois a gente vai numa loja, tu tens um idoso, sempre o mesmo idoso, sentado ao lado do balcão, falando sobre a vida dele, mas que está ali sozinho. E eu falei, então vamos escrever sobre a vida de uma idosa, que não tem nenhuma atividade, que não se relaciona, que não tem objetivos na vida e que está no início de uma depressão. Então, olha só, estava surgindo o roteiro. Estava surgindo o roteiro. Então, nós criamos esse roteiro e definimos os dias de filmagem. Seriam dois dias de filmagem em Lisboa. Então, durante todo esse período da preparação, nós fomos pedindo as autorizações para poder gravar, escolhendo os locais, tudo. Nos organizamos, fizemos o nosso plano. Isso aí é a produção, né? Isso aí é a produção, exatamente. Das oito às oito e meia é gravando o café, das oito e meia às dez é gravando a loja, né? Toda a produção e aí o Cleiton e o Rafael, que são esses dois diretores, vieram até Lisboa e nós gravamos em dois dias. E eles trouxeram o material para o Brasil, editaram. E foi, para nós foi uma surpresa, assim, porque quando o filme foi lançado, né? Ele foi lançado via Facebook e via YouTube, nós não esperávamos o resultado que ele teve. Porque, assim, no Maranhão, as escolas da prefeitura usaram esse filme para as crianças e os adolescentes agora todo mês de setembro, para o Setembro Amarelo. Nós temos médicos psiquiatras, temos psicólogos usando o filme para estudo, em grupos de estudo. Nós temos, em Brasília e aqui também, certos lares de idosos que também levaram o filme para falar sobre a depressão e sobre o suicídio. Olha só! No Rio de Janeiro, nós ganhamos um prêmio... Não, na Paraíba, nós ganhamos um prêmio também, como melhor curta-metragem. O filme passou também no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia. O filme, assim, ele ganhou uma... Foi uma ideia despretensiosa, uma ideia despretensiosa que ganhou uma dimensão... Exatamente, porque a questão do suicídio se tornou uma questão de saúde pública. E não se fala muito, né? E não se fala, não se fala nem... Tem esse medo de incentivar... E também dos sobreviventes, que são os familiares. Ah, eu entendo. Exatamente. E a depressão, ela pode, ela não leva necessariamente ao suicídio, mas ela pode levar ao suicídio. E é... As pessoas ainda têm uma dificuldade de identificar a depressão. Porque... Pode ser tristeza, né? Pode ser tristeza, mas... Não pode ser necessariamente uma depressão. É o que era melancolia. Antigamente era chamado de melancolia. Exatamente. Só que a primeira coisa que a gente considera uma pessoa com depressão, como a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que a pessoa não quer trabalhar, é vagabundo, é preguiçoso, mas às vezes... Mas a gente está definida. É a depressão. Exatamente. E a nossa sociedade não é preparada para reconhecer as doenças que são do fórum psicológico, do fórum emocional. Nós não temos essa preparação. A gente tem a preparação para reconhecer ali que o braço quebrou, que é talvez uma tendinite, a gente conhece e reconhece. Como você enxerga. É. Você consegue... Exatamente. Enxergar agora uma tristeza, uma depressão, uma... Como você falou, vontade, a pessoa está sem motivação, né? Não tem vontade de sair da cama, acontece. É. E aí a gente acha, não, porque eu não quero trabalhar e tal. E o problema pode ser muito mais sério que esse. Exatamente. E pode levar até consequências mais graves. Exatamente. E a gente encontra atualmente, desde que o filme foi lançado, muitas pessoas acabam se abrindo comigo e eu vejo que há casos de depressão em crianças, em adolescentes, em idosos... Eu ia te perguntar se tem idade. Porque o filme trata de uma idosa, mas não, pode aparecer qualquer idade. É, exatamente. E nos jovens, o suicídio é a segunda maior causa de morte aqui no Brasil. Nos jovens? Nos jovens, entre 15 e 29 anos. Que coisa. Pois é, e não se fala muito. Eu, como jornalista, o pessoal costuma dizer que não se fala com medo de incentivar. É, mas é ao contrário, virou uma questão de saúde pública. Aí virou uma coisa, eu não sabia que estava tanto assim. Agora tem que se falar. Tem que se falar. Exatamente, alertar as pessoas. Que coisa. E o filme, o mote do filme é justamente esse? É a depressão. É uma personagem que está no início da depressão, porque eu digo que é início, porque ela ainda guarda uma certa vaidade. Ela passa perfume, ela ainda tem as unhas feitas, ela vai ao salão, porque é uma forma de encontrar outras pessoas. Ela usa brinquinhos, ela ainda tenta manter um pouco, mas ela já está entrando naquela questão assim, que olha pela janela, mas está sozinha dentro de casa, vê o movimento lá fora. Aquela melancolia, as lembranças. Fica na melancolia. Ah, meu Deus do céu. E todo mundo vai passar por aí, né? Então, as pessoas ficam achando que não chega a velhice, a idade avançada, chega e a gente tem que ter uma cabeça muito preparada para isso, né? É, eu observo e considero que é muito importante nós sempre termos um objetivo, estarmos engajados com algum projeto. Pode ser um projeto a curto prazo ou a médio prazo, pode ser um projeto de assistência social, pode ser um projeto, um curso, aprender algo novo na sua vida, mas ter um projeto, um objetivo. Para se manter motivado. Claro, exatamente. E sobretudo o contato social é muito importante. Ah, não, isolamento é que complica bastante também, né? Claro, nós temos que ter o contato social, é importantíssimo. Olha só, dicas de psicologia também tem. É, mas eu não sou psicóloga, eu não sou psicóloga. Mas valeu, muito bacana mesmo. A gente já vai para o intervalinho de novo, na sequência vamos falar um pouquinho mais sobre o filme e outras cossitas, mas aqui não acontece. Então sai daí e a gente já volta. Estamos de volta com o programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pela internet. Se você começou a nos assistir agora, hoje no programa estou recebendo a Ângela Luê, que é atriz, produtora e sabe lá mais tudo que tem que fazer para montar um filme. E a gente estava falando no bloco anterior de um curta-metragem que está sendo realizado em uma parceria, que foi realizada em uma parceria entre Portugal e Brasil. E bem interessante, falando sobre um tema que não é muito recorrente, assim, sobre a depressão, né? Sobre a tristeza, sobre a identificação, sobre o suicídio. Enfim, vamos ver um pedacinho ali, a gente já tem um pedacinho do filme. Vamos conferir um pouquinho do trabalho, então. Olha ali. É uma missão comum que nós temos que fazer chegar a Cplp ao dia-a-dia dos nossos cidadãos. Cplp não pode ser só a preocupação. O presidente, este, vamos ver os nossos principais, as nossas comunidades, as nossas cienças, as nossas cienças, as nossas cienças, as nossas cienças, e queremos também as cienças, e queremos também as cienças, ogre que queremos. Vamos ver os nossos principais dias-vagos. Olha, muito bacana, atriz principal, mas fizeram um trabalho de maquiagem ali, interessante ali, hein? Não fui eu que fiz a maquiagem, claro. Eu queria dizer, porque eu queria, porque são os especialistas e tal. Quando você tem dinheiro, a gente faz tudo. Não tem essa, a gente que faz tem que se virar, não tem que ficar esperando. Mas eu tive uma excelente equipe. Que legal, muito bacana. A Renata Gastal, o Clayton e o Rafael Vargas e o Clayton Prado, que fez a música. Todos nós trabalhamos em equipe. Como é que é o nome do curta? Solitude, o filme, está disponível no Facebook e no YouTube. Tem, em audiodescrição, porque nós temos um audiovisual, um ator que trabalha no curta-metragem. E trabalhamos juntamente com uma associação de deficientes visuais. Isso é muito importante. Sim. Tem com legendas em inglês, francês e espanhol. E eu aprendi um universo maravilhoso, que é dos deficientes visuais. Porque todo esse processo de preparação, eu tive que visitar várias associações. Sim. Para ver qual que disponibilizaria o espaço para nós, né? Ah, tem isso, né? Juntamente com o Nelson Portinha, que é ator do filme, que inclusive é irmão de um músico cego também. Que interessante. Que produz as músicas dele, fantástico, que se chama Rubem Portinha. E aquele piano ali é trilha original do filme. Trilha original, feito pelo Clayton Prado, que também está no Facebook. Que bacana, hein? Surgiu uma ideia e aí foi indo, se desenvolvendo. Porque se a gente for esperar para ser tudo perfeito, para ter as coisas, para ter dinheiro, para produzir, aqui não é muito diferente não, viu? É a mesma coisa. Mas conhece aqui, saiu daqui, sabe também como é que funciona. Não mudou muito. Então fica também essa questão de desenvolver o trabalho e a luta, né? Claro, é ir à luta. Quando a gente tem um objetivo e tem um ideal também, a gente tem que lutar por isso. Ficou muito legal, gostei mesmo. Obrigada. Parabéns, está no YouTube, então Solitude. E ele tem uma ligação, a gente falava que tem uma questão espírita. Como é que é isso? Sim, sim. Esse projeto foi formado por amigos de ideal espírita e de ideal profissional, né? Todos da equipe nós somos espíritas. E nós tivemos o objetivo de passar uma bela mensagem. Mostrar que a vida continua e que nós estamos aqui para alguma aprendizagem. E essa aprendizagem começa por nós mesmos, por trabalhar as nossas dificuldades internas. Que todo mundo tem, né? Que todo mundo tem. E às vezes não sabemos lidar com isso. Não sabemos lidar. É questão do auto-perdão, do auto-amor, trabalhar a autoconfiança, saber compreender o outro. Mas primeiro tem que partir de nós, né? Depois a gente começa em relação ao outro. Mas que coisa interessante. Tem certeza que não tem uma formação em psicologia, sem nada assim? Não, não tenho. Mas eu acho que todo ator estuda um pouco de psicologia também, né? Com certeza. A Ângela falava aqui antes do programa que ela estava um pouco nervosa. Porque ela é profissional acostumar a trabalhar em teatro, televisão, no filme que a gente viu ali. Mas sempre com um personagem. E aí que ela ia ser simplesmente a Ângela. A Ângela, né? Pois é. Isso é interessante. Isso é muito interessante, né? Sim. E tem aqui, que eu estava falando antes ali, sobre o teatro, falando em teatro, teatro laboral. Isso, exatamente. Como é que é isso? Como assim? As pessoas vão representar durante o trabalho? Como é que é isso? Tá, eu vou explicar até o meu percurso. Então, mais uma parte do meu percurso. Eu sou especializada, como eu disse, no método de improvisação teatral da Viola Spolin, que foi uma americana. E eu dou aula dessa disciplina num curso de formação de atores em Lisboa. E durante esse meu processo, já começou na França, mas depois em Portugal, algumas empresas me chamavam para dar formação. E eu comecei a observar que eu não podia usar só a linguagem do teatro. Eu tinha que adaptar essa linguagem para as empresas. Então, eu fui também fazer uma formação para aprender como criar o meu negócio. E daí surgiu o teatro laboral, onde eu adapto o método de improvisação à linguagem laboral. E esse projeto ganhou um prêmio, em 2011, pelo Autocomissariado da Migração, como um dos melhores projetos empreendedores e migrantes em Portugal. É em Portugal. É em Portugal. Então, é um pedacinho ali do que se aprende no teatro, tu aplica daí? Eu aplico, ao invés de estar com as pessoas da empresa trabalhando um jogo, falando sobre a questão do foco. Por exemplo, eu estou transformando isso para a questão dos e-mails, que, por exemplo, passa de equipe para a equipe e ninguém agarra o e-mail para resolver o problema. Ou a questão das hierarquias, questão da comunicação. Chefe, mas chefe, abaixo, acima, do lado. Exatamente. É. Que interessante. Eu conhecia ginástica laboral, agora teatro laboral. Teatro laboral, exatamente. Eu vou dar mais uma formação aqui ainda. Eu fico aqui até dia 30 de outubro e vou ainda dar mais uma formação. Eu posso deixar meu e-mail, quem quiser. Claro, aonde que vai dar essa formação? Vai ser no espaço de uma amiga da Mônica Anner e a gente ainda está organizando, então por isso eu vou deixar o e-mail, pode ser. Pode ser, claro. Quem quiser pode ir até, se empresa, se alguma empresa também quiser contactar. Deve. É angelaluier, arroba, gmail.com. Gmail.com. Eu tenho que fazer gmail, o meu é do Hotmail, esses dias me falaram assim, papai, como tu é velho, papai, Hotmail, ninguém tem mais e-mail, tu não tem gmail agora. Tu tem, o Instagram, as tuas fotos são só da RDC ou tu tens o teu pessoal? Não, eu tenho misturado ali, tudo misturado. E o meu e-mail do Hotmail é bacaninha porque eu conheço, só tinham três pessoas que tinha, era eu, um tal de Gates e o Jobs. Era só esses três caras que tinham o e-mail. O meu é claudioandrade, arroba, hotmail.com. O nome inteiro, consegui meu nome inteirinho ali, então eu fico com uma pena de largar o e-mail. Mas repete teu e-mail de novo. Angelaluier, arroba, gmail.com. Teatro laboral. Teatro laboral. O que que tu vai falar? Desculpa te interromper. Não, é só letral, Luier. Ah, por favor. Angela, L, U, Y, E, T. De novo. Angela, L, U, Y, E, arroba, gmail.com. Muito bem. Olha, fiquei maravilhado. Vai voltar, vai para Portugal quando? Vou dia 30 de outubro, mas agora as minhas vindas serão mais recorrentes. Por isso, daqui uns seis meses eu estou de volta. As empresas que quiserem organizar formações me contactem, que eu volto para cá. Muito legal. E se a gente quiser te visitar lá em Portugal também, podemos ir fazer uma excursão aqui. Vamos lá, EDC TV vai toda para Portugal. Estão todos bem-vindos. Levarei nos lugares novos, super bonitos que estão tendo por lá, tipo o LX Factory. Olha aí. Lugares que foram reconstituídos. Tu me contava antes fora do ar ali que Lisboa está num processo... Está sendo toda revitalizada. A gente tem ciclovia por toda a cidade. Bicicletas elétricas. Ciclovia com bicicletas elétricas. Bicicletas elétricas, tem um aplicativo. É fantástico. Olha que maravilha. Cidade lindíssima. Sim. Obrigado por ter vindo aqui. Sou eu que te agradeço no momento. Passou, mas calma agora. Agora a gente pode ficar mais duas horas aqui conversando. Mas vou te chamar de novo para falar um pouquinho. Eu queria falar mais justamente sobre Portugal, sobre o teu convívio lá, sobre a cidade, sobre a Ilha Madeira também. Interessantíssimo. Claro, venho. Adorei, adorei. Tu vem aqui para falar. Oi, a gente vai também lá para Portugal. Venho, vamos fazer um programa. Vamos fazer um programa lá em Portugal, né? Vamos fazer um programa lá. Tá, e daí a gente leva a Fernanda Ponciano, então, para a produção. Mostra de lugares que só os locais conhecem. Aí! Muito bem. Obrigado mesmo. Muito obrigado também pela sua companhia, pelo seu carinho. O Acontece volta neste sábado, 20 horas e 15 minutos, aqui na RDC TV, canal 24 e 524, e também nas nossas plataformas digitais. Valeu, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.